Item 19, processo 48.500, 22.21, 2012 e 50. Resultado da audiência pública no número 36 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios, análises e aprovação da proposta orçamentária apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para o ciclo 2012-2013. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em 15 de maio de 2012, esta diretoria colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a instalação de audiência pública por intercâmbio documental no período de 18 de maio a 6 de junho de 2012, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a análise e aprovação da proposta orçamentária apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para o ciclo 2012-2013. Tendo em vista a deliberação, foi publicado o aviso de audiência pública 36 de 2012. Na audiência pública foram recebidas duas contribuições encaminhadas pelos seguintes interessados. A primeira pela Secretaria de Comprimento Econômico do Ministério da Fazenda e a segunda pelo Sindicato dos Urbanitários do DF. Fim do período de contribuições, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira emitiu a nota técnica 248, de 12 de junho, mediante a qual analisou as contribuições recebidas. Na sequência, a SFF emitiu ainda a nota técnica 256, de 22 de junho, por intermédio da qual analisa a proposta orçamentária apresentada pelo ONS para o ciclo 2012-2013. Sustentação oral será feita pelo Dr. Steven Gardos, representante do ONS. Alô, bom dia a todos. Eu imagino apenas uma sequência que houvesse, pelo menos, a apresentação para que sustentação fosse baseada com o que o diretor, relator, fosse apresentar. Eu não sei qual é o encaminhamento que vai ser dado, por isso é uma questão de esclarecimento. Na verdade, o rito previsto na resolução que disciplina as reuniões públicas, preceitua que a sustentação oral é feita após o relatório dos fatos. Mas, o que eu não vi, que não viu a conclusão do... não foi publicado, pelo menos não temos conhecimento, o valor da conclusão final sobre a proposta orçamentária. Mas isso é só depois, realmente, do voto do relator, não tem jeito de saber isso. Então, você se comunicou, se não entrar em contato, que normalmente vocês escutam e falam com o relator. Não, então é apenas... Bom, eu vou apenas a reiterar que, quer dizer, aqui é apenas uma questão qualificada na intervenção, conforme apresentado no item anterior e reiterado pela diretoria da ANEL, a transmissão está crescendo. Ou seja, o país está crescendo, o que mostra a importância de que o operador, e que o objeto hoje de que o orçamento, que principalmente no que trata da sustentação, é a sobrevida do operador, que é a parte do orçamento pessoal, principalmente, sem levar em conta os outros investimentos, etc., necessários para ficar no up-to-date com relação ao desenvolvimento tecnológico, para poder acompanhar o desenvolvimento do país. Então, é nesse sentido da reflexão da diretoria que é muito importante que a competitividade do operador seja mantida. E que o pessoal, para já, de sobejamento, divulgado para a diretoria da ANEL, o operador, no ano passado, esse ciclo que passou, perdeu 42 funcionários. Isso ensejou uma dificuldade muito grande e antevemos dificuldades crescentes. Por isso, é importante que a competitividade salarial dos seus empregados seja mantida. Evidentemente, os investimentos, para o que eu já reiterei, para que nós possamos ficar no desenvolvimento tecnológico adequado para acompanhar o crescimento do país, também seja aprovado e continuado nesse processo. Então, é só nesse sentido da reflexão da diretoria que seja considerado o quando do voto do orçamento do operador. Ok. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser deliberada pela diretoria. Antes de me adentrar à leitura do voto, eu gostaria de anunciar que no próximo dia 5 de julho, quinta-feira da próxima semana, nós estaremos promovendo a audiência pública da revisão tarifária da SEB, Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica, que presta serviço aqui em Brasília, que será das 14h às 18h, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela fica na Praça Municipal, quadra 2, lote 5, próximo ao setor de indústrias gráficas. Então, reitero que na próxima quinta-feira, das 14h às 18h, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal, estaremos promovendo a audiência pública da SEB. Passo a leitura aqui do voto. Trata-se de análise da proposta orçamentária apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS para o ciclo 2012-2013. Em sua contribuição, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, em síntese, destacou a importância de se coletar informações e opiniões por meio de audiências e consultas públicas, pois permite a descoberta de falhas regulatórias não prevista pelas agências reguladoras e sugerei o que a ANEL apresente os impactos do orçamento em exame sobre as tarifas de distribuição de energia elétrica, discriminando tal efeito quando houver impacto assimétrico por grupo de consumidores. Conforme consta da nota técnica 248-2012 da SFF, a proposta da SEA do Ministério da Fazenda não afeta diretamente a análise do orçamento proposto, sendo que atualmente a ANEL já destaca o custo do ANS nas tarifas de distribuição. Já o Sindicato dos Urbanitários, no Distrito Federal, discorreu que o orçamento proposto pelo Conselho de Administração do ANS está aquém das reais necessidades do operador e que seus trabalhadores têm demonstrado o grau crescente de desmotivação e preocupação com o futuro da organização, uma vez que as políticas de contingenciamento de gastos e perpetuação de um padrão de gestão têm achatado os salários. O Sindicato apresentou ainda as seguintes propostas para a melhoria da remuneração do pessoal do ANS. Primeiro, a proposta para a política salarial. Segundo, proposta de novo mercado para a pesquisa salarial. Terceiro ponto, proposta para mérito e manutenção da relatividade ao mercado. Quarto ponto, proposta de ampliação das faixas de sênio. E, por fim, proposta de equiparação de benefícios com o mercado. Em síntese, o Sindicato sugeriu que a ANEL promova alteração no Estatuto Social do ANS com o objetivo de retirar do Conselho de Administração a competência para deliberar sobre a política de pessoal do ANS, tendo em vista os resultados extremamente negativos nas decisões emanadas por aquele Conselho, no que diz respeito à política de pessoal, deixando essa competência exclusivamente com a diretoria. A ANEL solicite o detalhamento do plano de gestão de cargos e remuneração, visto que o que foi apresentado pelo ANS é incompleto, inconcluso, e não atende o que foi recomendado pela diretoria da ANEL quando dá aprovação do orçamento passado, ciclo 2011-2012, esperando-se que o ANS seja transparente e apresente seu plano detalhado com sua grade completa. Pontua ainda o Sindicato que a ANEL defina novas receitas para o operador conforme previsão estatutária já existente diante da necessidade de se estabelecer novas fontes de recursos para que o ANS se torne cada vez mais independente em relação aos diversos interesses que rondam o setor. Citou-se como exemplos de serviços cobráveis, entre muitos outros, parecer de acesso e a coordenação dos testes de integração. Quanto à primeira sugestão, na mesma linha da recomendação constante da nota técnica 248-SFF, destaca-se que, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto 5081, de 14 de maio de 2004, apenas as atividades técnicas previstas no artigo 3º não estarão sujeitas à apreciação do Conselho de Administração, sendo que a atividade de estabelecimento de diretrizes gerais de gestão da organização, incluindo a respectiva política, não encontra-se relacionada no citado artigo 3º. Portanto, a contribuição não pode ser acatada. Já no que diz respeito à segunda sugestão, foi devidamente acatada pela área técnica, que, mediante o Fax 100, de 30 de maio de 2012, solicitou informações e esclarecimentos ao ANS referentes ao encargo, férias e incidentes sobre a folha de salário líquida, os prestadores de serviços, pessoas jurídicas e o plano de cargos e salários. Observa-se que o ANS respondeu a essas solicitações por meio da Carta 41, de 4 de junho de 2012. E, por fim, quanto à terceira sugestão apresentada pelo sindicato, considera-se oportuno observar que a cobrança por serviços realizados pelo ANS é medida que exige cautela e estudos de longo prazo. Dessa maneira, a sugestão foi encaminhada à área de regulação competente da ANEL, visando sua avaliação para os próximos ciclos orçamentários. Destaco que, no âmbito do processo 48.500.0020.56.2010.74, que discutia destaque orçamentário para dar continuidade à implantação de novas instalações do ANS no Rio de Janeiro, em Recife, em Florianópolis, a diretoria colegiada dessa agência, acompanhada o voto por mim proferido e aprovado por unanimidade, determinou que a aprovação do orçamento econômico do ANS para o ciclo 2010-2011 fosse precedida de audiência pública. Registro aqui que aquela foi a primeira vez em que o orçamento proposto pelo ANS foi submetido ao exame público. É importante salientar que, apesar das poucas contribuições recebidas, a abertura da audiência pública mostra-se extremamente relevante, pois da publicidade e transparência ao processo de aprovação do orçamento do ANS. A publicidade e a transparência exigem a divulgação de como e com base em que premissas e métodos a peça orçamentária foi elaborada. Nesse sentido, nunca é demais extortar ao ANS a importância da publicidade e da transparência em seus atos, mormente quando a documentação encaminhada se faz de difícil compreensão, até mesmo para o próprio quadro técnico do regulador, obrigando-o a solicitar esclarecimentos à MIUD. Portanto, é imprescindível que o ANEL dê continuidade a essa prática nos próximos ciclos orçamentários. Passo, então, ao exame dos itens específicos do orçamento. Como informado pela SFF, por meio da nota técnica 256 de 2012, a proposta orçamentária apresentada pelo ANS para o ciclo de julho de 2012 a junho de 2013 contempla o valor total de R$ 511.219.000, sendo R$ 426.444.000, referente aos itens custeio, R$ 73.717.000, referente ao item Plano de Ação e R$ 11.058.000, relativos a aquisições e benfeitorias. A tabela 1 apresenta o resumo da proposta orçamentária do ANS para o próximo ciclo orçamentário, comparada com o orçamento hora em execução, sendo possível verificar um incremento nominal de 13,23% e real de 7,76% no total de dispêndios. E aqui na tabela, senhores diretores, eu apresento o orçamento aprovado de julho de 2011 a junho de 2012, o orçamento proposto e o crescimento real e nominal. E aqui a gente passa pelos diversos itens, custeio, despesa operacional, serviço da dívida, encargos sobre a receita, tributos, temos os planos de ação do Sinocom, projeto Reger, novas instalações, outros projetos e, por fim, aquisições e benfeitorias. A tabela seguinte apresenta os ajustes à proposta orçamentária do ANS, conforme sugestões apresentadas pelas áreas técnicas da ANEL. Então nós temos o valor proposto e o ajuste da área. Na questão custeio, o valor proposto foi de R$ 426.444.000,00. Após ajustes da área técnica, o valor reduz para R$ 409.092.000,00. No plano de ação, o valor proposto de R$ 73.717.000,00 foi integralmente absorvido. E no que diz respeito a aquisições e benfeitorias, também o valor de R$ 11.058.000,00 foi também anuído pela área técnica. Conforme destacado na nota técnica 256 de 2012, a rubrica Custeio e Despesas Operacionais Pessoal sofreu ajuste de menos 6,29% em função da recomendação da exclusão de benefícios não previstos pela legislação trabalhista ou acima do previsto, como é o caso do adicional de férias de 2 terços e de parte da performance organizacional alterado de até duas remunerações adicionais para até uma remuneração adicional. Já a alteração da rubrica Custeio e Encargos sobre a Receita, de menos 3,27%, é reflexo da alteração do total orçado, o que influencia os encargos de uso de transmissão, alterando, portanto, a base de cálculo. Quanto à rubrica Custeio e Despesa Operacional Pessoal, conforme destacado pela área técnica, o orçamento proposto para esse item de R$ 241.582.000,00 representa 47,26% do total dos dispêndios do ONS, com variação real de 9,43% em relação ao orçamento aprovado para o ciclo em execução. A área técnica constatou que o orçamento proposto apresenta crescimento real de 10,03% para as despesas com o pessoal próprio, conquanto o quadro de pessoal próprio do ONS mantenha-se praticamente inalterado. Com efeito, para o próximo ciclo orçamentário do ONS, prevê a manutenção do atual quadro de pessoal próprio, idêntico ao aprovado para o ciclo corrente, de 763 empregados. Conforme informado pelo ONS, o aumento desse item de Custeio deve-se a correção salarial, 6,5%, continuidade da aplicação da política de meritocracia, prevendo-se 2% da folha de salário líquida para tal, gratificação de férias na proporção de dois textos da remuneração mensal, previsão de até duas remunerações para aplicação no programa de performance organizacional, e previsão de 1,5% da folha de salário líquida para correção de desvios de mercado. A resolução autorizativa 2.984, de 2011, em seu artigo 3º, inciso 3º, determinou que o ONS apresentasse, no prazo de 12 meses, a avaliação do Plano de Cargos e Salários, o PCS. A resolução autorizativa 3.374, de 6 de março de 2012, estendeu esse prazo até 15 de março de 2012, visando dar cumprimento a essa disposição, o ONS encaminhou a carta nº 4, de 13 de março de 2012, complementada posteriormente pelas cartas de nº 5, de 19 de março, e nº 6, de 28 de março. Atendendo a solicitação da SFF, a SRH, nossa Superintendência de Recursos Humanos, informou, mediante o memorando 503, de 23 de abril de 2012, em síntese, que não teria condições plenas para avaliar a proposta de revisão da política de cargos e salários do ONS, visto que as estatais e as entidades congêneres possuem especificidades na política de cargos, salários e benefícios que mais se assemelham com a política adotada no setor privado. Nada obstante, a SRH examinou a documentação e informou que as propostas apresentadas estão consistentes com o que tem sido adotado pelas organizações do setor elétrico. Dessa forma, a SFF, mediante a nota técnica nº 256, de 2012, analisou o plano de cargos e salários, bem como o plano de gestão de cargos e remuneração, elaborado de acordo com a metodologia adotada pela Ray Group do Brasil Consultores Limitada, documento que apresenta descrição dos cargos e das respectivas qualificações e atribuições e apresenta a tabela de salários vigentes. Nada obstante, a área técnica ainda não alcançou conclusões definitivas quanto ao tema. A área técnica verificou que o operador manteve, com relação aos demais encargos e benefícios, na proposta sob exame, em termos percentuais, previsão de custos semelhante aos orçamentos anteriores já aprovados pela ANEL, a exceção do adicional de férias de dois terços da remuneração e da performance organizacional para a qual prevê até duas remunerações. O adicional de férias de dois terços da remuneração é ponto que merece destaque, haja vista a ausência de fundamentos que justifiquem sua pertinência e manutenção na proposta orçamentária. Por ocasião da análise do orçamento anterior, ciclo 2011-2012, a SFF recomendou a essa diretoria colegiada o corte desse benefício, mantendo-se apenas o percentual mínimo estabelecido na lei de um terço. Tal recomendação foi, de início, acatada mediante a aprovação da Resolução Autorizativa 2.984. E, posteriormente, essa diretoria colegiada reconsiderou sua decisão, aprovando-se, então, a Resolução 3033 de 2011 e anuindo com a política de férias praticada pela ANEL de dois terços de remuneração. Nesse ponto, transcreve-se o seguinte trecho do voto do diretor relator, que foi o Romeu, por ocasião da aprovação da Resolução 3033. E aqui a fundamentação de justificar o porquê dos dois terços. Sobre o assunto, verifica-se que o ANS pratica valor de remuneração de férias superior ao estabelecido em lei em decorrência de acordo coletivo de trabalho. Assim, excepcionalmente, o valor aprovado para este item pode ser reconsiderado, com a observação de que esse assunto deverá ser objeto de discussão por ocasião do exame do plano de cargos e salários. A SFF recomenda que se aprove para o orçamento do ciclo 2012-2013 apenas o adicional de férias no percentual mínimo estabelecido em lei de um terço. Nada obstante, considerando que a SFF ainda não alcançou conclusões definitivas quanto ao exame do plano de cargos e salários de pessoal do ANS, bem como que as mesmas razões que determinaram a aprovação da Resolução Autorizativa 3033 de 2011, que é a previsão de remuneração de férias superior estabelecido em lei em decorrência de acordo coletivo de trabalho. Elas ainda remanescem em tendo prudente a aprovação para o orçamento do ciclo 2012-2013 do adicional de férias no percentual de dois terços, até que sejam alcançadas conclusões sólidas quanto ao plano de cargos e salários do pessoal do ANS, propiciando ao operador tempo e oportunidade, inclusive, para renegociar o acordo coletivo de trabalho, se necessário. Conforme o entendimento manifestado pela SFF, por meio da nota técnica 256 de 2012, o mesmo se aplicaria ao benefício performance organizacional proposto pelo ANS. Tal benefício também foi inicialmente cortado e posteriormente aprovado por essa diretoria colegiada, quando da aprovação do orçamento do ciclo 2011-2012, da mesma forma que o adicional de férias. Nesse ponto, também transcrevo o fundamento do voto do relator do recurso do ANS. Das informações apresentadas, foi possível constatar que os critérios adotados para o referido programa estão aderentes com os objetivos, ações e desafios estratégicos do ANS e que, de fato, são convergentes com práticas já adotadas na administração pública direta e indireta e na iniciativa privada. Aí cita-se o exemplo de Correio, Serpo, Branco do Brasil e empresas do Grupo Eletrobras. Ocorre que o ANS, na proposta orçamentária ou em análise, solicita que o benefício da performance seja de até duas remunerações adicionais, representando, portanto, o dobro previsto na proposta orçamentária anterior. Dessa forma, a ECFF, considerando o crescente aumento das despesas com o pessoal da ANS, conjugado com o fato de que o operador não apresentou e nem discutiu previamente com o ANEL as metas a serem atingidas durante o próximo período, 2012 e 2013, recomendou que esse benefício seja mantido no mesmo patamar da proposta orçamentária anteriormente aprovada, ou seja, de até uma remuneração adicional para a performance, o que eu também estou de acordo. Conquanto a ECFF não recomende nenhum ajuste em relação à rubrica custeio e despesas operacionais administradores, a área técnica questiona a adequabilidade da remuneração dos membros do Conselho e da Diretoria, visto que não foi apresentado a ANEL o estudo que demonstra essa adequação. Portanto, a área técnica também recomenda a promoção de novos estudos, visando subsidiar a análise das futuras propostas orçamentárias em relação ao item administradores. Já em relação à rubrica custeio e despesas operacionais serviços terceiros, a ECFF recomenda a aprovação do valor solicitado de R$ 65.902.000 a ser analisado detalhadamente com o executado no decorrer do período semantário. É relevante informar que o item plano de ação do ANS para o ciclo de julho de 2012 a junho de 2015 encontra-se estruturado em dois volumes, ambos anexos ao presente processo, sendo que o volume 1 trata das orientações estratégicas que nortearam o plano de ação e o volume 2 se refere aos programas e respectivos projetos. O plano de ação está agrupado em nove programas, subdividido em 45 projetos, dos quais 43 estão em execução e dois novos foram incluídos no ciclo atual. Em relação ao ciclo anterior, foram encerrados 10 projetos. Conforme observado pela ECFF, na proposta orçamentária, os custos com os projetos que compõem o plano de ação para os próximos 12 meses são de R$ 73.717.000, que representa 14,42% do total dos dispêndios com acréscimo real de 29,24% em relação ao orçamento do ciclo em execução, grande parte em razão das novas instalações, conforme demonstrado no quadro. Então nós temos aqui o SINOCOM, o projeto REG, as novas instalações que respondem pelo maior crescimento nominal. Conforme informado pela ECFF ainda, a análise detalhada do plano de ação ficou a cargo da Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, que se manifestou mediante a nota técnica nº 90, com execução da rubrica Novas Instalações, que ficou a cargo da própria ECFF. Os programas do plano de ação foram alvo de manifestação, além da SRT, também da SPG, da SGI, da SRG e da SGH. A análise do plano de ação do ANS, sob responsabilidade da SRT, tem como foco o andamento dos projetos que compõem os programas do referido plano, observando-se os prazos de execução, os produtos obtidos e os valores orçados executados nos ciclos anteriores, frente aos previstos para o novo ciclo orçamentário 2012-2013. Em síntese, a SRT concluiu que o valor total de R$ 37.398.000,00 orçado para o plano de ação deve compor o orçamento ANS para o ciclo 2012-2013, porém ressaltou que este valor não contempla orçamento referente à rubrica Novas Instalações. Ocorre que, tendo em vista as prorrogações de prazo de conclusão e os aumentos dos valores totais ocorridos em alguns projetos, a SRT concluiu que há necessidade de se empreender ações de fiscalização técnicas e financeiras no plano de ação e recomendou também que se empreendesse ações de fiscalização junto ao ANS para verificação das despesas de custeio que integrarão o sub-item despesas operacionais, serviços terceiros, serviços de informática e telecomunicações, para dirimir quaisquer dúvidas quanto à superposição de atividades dessa rubrica com a dos programas nº 2 e 4 do plano de ação 2012-2015. Isso consta da nota técnica da SGI 213-2012. Quanto à rubrica Novas Instalações do Plano de Ação, é relevante destacar que a proposta orçamentária do ANS apresenta orçamento idêntico ao já aprovado no ciclo anterior, quais sejam R$ 39.460.000,00, conforme a tabela 4. Segundo informações do operador, devido ao atraso nos cronogramas das novas instalações, estima-se gastar até junho de 2012 o valor de R$ 3.141.000,00. Portanto, o valor total do plano de ação para novas instalações não foi alterado, ficando nos mesmos R$ 39.460.000,00, aprovado no orçamento anterior, ou seja, R$ 3.141.000,00 no ciclo atual, e uma previsão para o próximo ciclo de R$ 36.319.000,00. Ainda segundo informado pelo ANS, a entrega dos prédios em Recife e em Florianópolis é prevista em meados de junho de 2012, enquanto que é prevista para dezembro de 2012 a conclusão do prédio no Rio de Janeiro. O impacto total das novas instalações para o ciclo é de R$ 64.826.000,00, distribuídos em despesas operacionais e plano de ação, não considerados valores relativos a encargos sobre a receita e tributos decorrente de sua incorporação ao orçamento. A tabela 5 apresenta os valores discriminados e, para arcar com os gastos do ANS no valor originalmente proposto, faz-se necessário um montante de R$ 500.219.000,00. Desse valor, o operador propõe arrecadar R$ 505.219.000,00, sendo R$ 490.969.000,00 referentes ao encargo de uso de transmissão e R$ 14.250.000,00 de contribuição dos associados. O restante correspondente ao item Outras Receitas, referentes às disponibilidades de caixa prevista para o início do próximo ciclo orçamentário, conforme a tabela abaixo. Entretanto, em razão dos ajustes propostos pelas FSFF, os valores orçamentários sofrerão pequenas alterações, passando a se prever receita total de R$ 493.867.000,00 para os próximos 12 meses, reduzindo-se para R$ 473.617.000,00 a receita proveniente dos encargos de uso de transmissão e mantendo-se os valores das demais fontes de recurso. Tendo em vista a complexidade dos temas envolvidos e a própria natureza dos itens orçamentários vinculados aos programas e projetos, torna-se necessário um acompanhamento mais próximo da fiscalização da ANEL. Entende-se que o orçamento hora-exame possui natureza eminentemente autorizativa, devendo-se posteriormente acompanhar sua execução, bem como realizar a apreciação da prestação de contas do NS, etapa que possibilitará verificar, controlar e avaliar plenamente a aderência e a pertinência das premissas apresentadas pelo operador. No processo orçamentário de 2010, foi destacada a importância da alteração da governança do NS, dada a simetria de formação pela qual passa a ANEL na análise orçamentária. Nesse sentido, a SRG está à frente do grupo de estudos responsável pela alteração da Resolução 373,99. Com efeito, reforça o entendimento de que o regulador deve concentrar seus esforços na fiscalização técnica relevante para o setor elétrico, deixando de apreciar, na medida do possível, questões de difícil avaliação, tais como o número adequado de funcionários para o operador, orçamento a ser destinado a projetos de TI, plano de cargos e salários, serviços de terceiros, treinamento, despesas gerais, etc. No que concerne a análise propriamente dita, a SFF, por meio da nota técnica 256, de 2012, considerando a manifestação das áreas competentes, não vislumbrou óbvio-se aos pleitos nos moldes apresentados pela aludida nota técnica, a qual endosso como meu voto favorável. Logo, Srs. Diretores, com fulcro, nas considerações acimas expendidas e observando que consta dos autos do processo 48.500.00.2221.2012.50, voto por aprovar o orçamento operador nacional do sistema elétrico relativo ao ciclo de julho de 2012 a junho de 2013, no valor total de R$ 493.867.000, sendo R$ 409.092.000 referentes aos itens custeio, R$ 73.717.000 ao plano de ação e R$ 11.058.000 relativos a aquisições de benfeitorias nos termos da resolução autorizativa anexa a este voto. Determinar que a SFF, com apoio nas áreas técnicas, acompanhe a execução física e financeira dos projetos componentes do plano de ação do NS e, por fim, determinar que o NS, para o próximo ciclo do plano de ação, adote as recomendações e determinações contidas na nota técnica 256 da SFF, de 22 de junho de 2012, disponível nos autos do processo. É o voto. Ok, discussão. Primeiro, eu queria até elogiar o sindicato. Uma das contribuições da audiência pública é daquela de que a ANEL permita, como é que a ANEL tem a outra receita, e cito alguns exemplos, com a emissão do parecer de acesso, coordenação de integração de usinas ao sistema e etc. Eu achei interessante a proposta, eu já tinha discutido isso aqui uma vez, não faz muito tempo que visitei o operador do sistema da Espanha e lá fui em um dos prédios onde funciona só a área de treinamento. E logo que entrei na ANEL também fui na Noruega, onde tem o operador do sistema do mercado, é o mesmo lá, um dos prédios é só para treinamento, as pessoas do mundo inteiro lá comparecem. Eu acho que isso é uma interessante iniciativa, o diretor-redator caminhou para a área, enfim, que é a de regulação, mas, a rigor, eu diria que hoje não tem qualquer proibição, entendeu? Eu só tenho que justificar como é que vai ser privado. Eu não me lembro de ter qualquer norma da ANEL que permita isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que essa contribuição do sindicato eu achei bastante positiva, mas a outra, de que retirar do conselho da administração o poder para discutir qualquer coisa sobre o plano de cargo e salário, eu não sei se isso é normal, acho até bastante anormal. Perderia-se pelo menos um dos controles que teria, que seria isso. Então, eu acho que isso não é prudente, eu acho que o sindicato evoluiu bastante de um lado, mas desse, que é de obtenção de outra receita, mas desse, eu acho que não foi bastante positivo. Aí, voltando no caso ainda das outras receitas, eu rapidamente aqui, pensando, estive vendo que, para esse caso, o parecer de acesso é um documento extremamente complexo, não é simples e custa para a ONS fazer aquilo, e é de graça. O parecer preliminar de acesso, o idem, coordenar a integração de usinas, por exemplo, coisa que nunca foi feita no Brasil, como Belo Monte, Santo Antônio, em geral, com linhas em corrente contínua, usinas com turbina abuba, tudo isso é complexo e merece, eu acho que, uma coisa que deveria ser feita e paga. Então, eu acho que isso é interessante. E quanto aos treinamentos, eu estive vendo, assim, rapidamente, para cada disciplina do setor elétrico, se for escolher as dez melhores pessoas em cada área, muito provavelmente, um ou dois, estejam no ONS. Então, eu acho que aproveitar esse potencial para treinamento, eu acho uma coisa bastante positiva. Ou seja, é promissora essa iniciativa do sindicato de sugerir isso. Não sei como é que isso vai ser acatado aqui internamente, mas acho bastante promissor. Mas não concordo com a outra, não. Eu também, salvo engano, o diretor Julião está relatando aquele processo que... Ter o estatuto. ...que, de alguma maneira, está avaliando a governança, a maneira de contemplar no orçamento as atividades do ONS, não é isso? E entendi que essa sugestão de outras atividades, de alguma maneira, foi endereçada para esse grupo, a proposta do relator. Agora, eu entendo que, sob o ponto de vista do orçamento, realmente, se a gente conseguir concluir aquele processo em tempo do próximo ciclo orçamentário, é importante, porque, de novo, eu acho que temos algumas questões mais estruturais. É o que o relator mencionou. Alguma questão, por exemplo, a política, o plano de cargos e salários, política de pessoal de um modo geral, como foi relatado, a área submeteu a nossa área de recurso humano para buscar um apoio nesse sentido. A área fez lá alguma contribuição, mas não foi conclusiva na sua análise. Entendo eu que nem é a SFF que deve ser conclusiva nessa análise. Não é propriamente o papel da SFF analisar a política de pessoal, política salarial do ONS. Então, talvez aí coubesse, eventualmente, uma contratação de uma empresa mais especializada no assunto, se a gente continua tendo que analisar essa questão. Porque eu entendo que, de novo, não deve ficar para o orçamento essa discussão. Eu acho que o plano, com as consequências decorrentes, tem que ser analisado em uma etapa que anteceda o orçamento. Essa dificuldade de saber se um terço, dois terços de gratificação de férias, um salário, dois salários, na questão da performance é o mais adequado, eu acho que ela tem que ser analisada em um contexto mais amplo da política. Então, eu acho que talvez a gente devesse estabelecer um prazo de antecedência em relação à apresentação do orçamento para ter esse documento submetido, analisado e deliberado por nós. Porque o pessoal, como foi mencionado, representa praticamente metade do orçamento do ONS. Então, é o item disparado mais importante. A outra questão que diz respeito aos planos de ações, quer dizer, nesse sentido, eu acho que está bem endereçado. Já tínhamos em outras oportunidades, sinalizado nessa mesma direção, que eu acho que aí o que importa é analisar o plano em si, o custeio, quanto vai custar esse plano de ação, e depois no orçamento é apenas refletir aquilo que já foi analisado e, de alguma maneira, aprovado em outra oportunidade. Então, vamos dizer assim, a peça orçamentária, eu acho que ela deveria ser um momento de aglutinar, ou de precificar um conjunto de outras ações que já teriam sido anteriormente analisadas e definidas. Porque, senão, fica impossível fazer esse tipo de análise a cada ciclo tarifário, meio como o doutor André relatou na ocasião que ele relatou o orçamento do ano anterior, se nós, diretores, posicionamos de uma certa forma em alguns aspectos, depois na fase de recurso nos posicionamos no pressuposto que isso seria evoluído no ciclo seguinte, no meu modo de ver, não evoluiu na intensidade que deveria evoluir, e, de novo, estamos diante da mesma dificuldade. E a outra questão, como foi também bem salientado, quer dizer, o orçamento é uma sinalização, é uma autorização de limite de recurso. O que tem que ser, e aí eu não sei se, talvez, fosse o caso, doutor André, de incorporar na nossa decisão, ainda que esteja ao longo do voto, essa orientação que foi a sugestão das áreas, para que haja uma fiscalização, tanto dos planos de ação, como da gestão do ONS. E aí eu já indago, talvez, da área, não sei se o relator tem essa informação, como está a aprovação, a análise, a eventual aprovação da prestação de conta do ONS. Porque, no meu modo de ver, não é, como já dissemos em outras oportunidades, não é uma atividade que eu, particularmente, acho que deveria estar com o anel, e talvez não seja mesmo o lugar melhor para ter essa incumbência de analisar o orçamento do ONS. Mas, hoje, ela está alocada da forma como está na anel, então temos que fazer. Mas, eu diria, mais importante do que analisar e aprovar os limites orçamentários, é acompanhar a execução do orçamento e aprovar, enfim, analisar e, eventualmente, aprovar a prestação de conta. Então, a minha dúvida é essa. Como estão as prestações de conta do ONS nos últimos anos? Nós, pelo que eu me lembro, tem um comando numa resolução da ANEL, que ele deve ser objeto de análise e aprovação, ou deliberação, por parte, salvo engano, da SFF. Então, meus comentários são esses, mas não tem divergência com relação ao encaminhamento. Talvez só essa sugestão de incorporar no dispositivo essa questão da ação de fiscalização, tanto do plano de ação como da execução orçamentária, e, talvez, dependendo da informação da SFF, das prestações de contas. Então, a minha pergunta mais direta, então, para a SFF, como estão as questões das análises e aprovação das prestações de contas do ONS? Tem alguém da SFF? Bom dia a todos. Sobre essa questão específica, diretor, na realidade, nós estamos associando a aprovação da prestação de conta ao processo de fiscalização. Então, nós temos processos em curso, relativos aos últimos anos, que ainda não estão fechados, mas a associação que será feita é essa. Quer dizer, havendo pendência de fiscalização, haveria impedimento para a aprovação da prestação de conta final. Então, isso ainda está em curso. Não temos fechado ainda. Dona, eu entendo. Agora, eu acho que é importante que haja uma programação, um horizonte, ainda que, eventualmente, a área entenda que não cabe aprovar ou aprovar com ressalva, mas é importante que haja uma manifestação, porque, senão, daqui a pouco até pode prescrever o prazo de análise e aprovação. Então, eu acho que é numa situação similar, não estou dizendo que deve ser igual, ao que acontece com relação à prestação do conto dos órgãos da administração com relação ao TCU. Quer dizer, ele tem lá um procedimento que ele adota, que nós temos que prestar conta, ele analisa, e, eventualmente, aprova sem ressalva, aprova com ressalva, eventualmente, até reaprova, não aprova a prestação. Então, tem que haver uma manifestação, e eu acho que aí tem que colocar, talvez, numa prioridade e fechar esses ciclos que estão pendentes. A gente falou que não tem fiscalização pendente nos últimos anos, ou seja, tem mais anos ainda pendentes. Nos outros anos, se a fiscalização não pôde detectar nada, a gente poderia considerar como acatada a prestação de conto. Sim, mas ele tem que ter um ato, não é? É, isso não houve ainda, um ato não houve. Se pudesse colocar mesmo, sugestão no voto. Sugestão, então, fosse incorporar no voto, talvez uma recomendação, mas que sejam emitidos esses atos formais das pessoas de contos dos anos anteriores, e ser até melhor estruturado esse processo de prestação de conto, talvez pudesse ter uma recomendaçãozinha a mais, adicional. Talvez, o dono, eu não sei se isso tem, talvez até vocês, se for o caso, de complementar no regulamento da própria diretoria, estabelecer uma sistemática, um rito para isso. Quer dizer, eu imagino que, não sei se já tem, que deveria ter um modelo que o INS, conjunto de informações, de relatórios, enfim, essa peça prestação de contas, novamente, a semelhança lá do caso do Tribunal de Contas, ele emite lá uma instrução normativa que orienta o que deve conter a prestação de contas, elementos de análise, parecer de órgão de auditoria interna, eventualmente, no caso do INS, poderia ser de auditoria externa, quer dizer, tem que estruturar essa peça prestação de contas para que possa facilitar, inclusive, o próprio trabalho de vocês de analisar e manifestação, se é que ainda não tem, tá? Na realidade, o INS, ele encaminha a prestação de contas, conforme todos os concessionários informam, seguindo o Decreto 41-19, né? Que vem várias peças lá, informativas e documentos, balanços, demonstrações de resultado, atas de assembleia, então, todo um conjunto de informações. Talvez o INS tenha que apresentar alguma coisa a mais em face da peculiaridade orçamentária, né? Mas ele tem atendido a... tem cumprido essa exigência de acordo com o 41-19. Eu diria que, na mesma maneira, tem que customizar, tem que adaptar por completo. Eu acho que uma prestação de contas, né, do INS, com o propósito que se tem, eu diria que, sim, que pouco tem a ver com a prestação de contas de uma concessionária de serviço público. Então, eu acho que, talvez, isso é que falta, né? Verificar qual é o modelo, quais as informações que, de fato, importam, né? Tem que ser uma coisa sob medida para o que se busca, né? Então, eu acho que essa, talvez, seja uma providência importante de ser tomada, de desenhar, definir qual é o conteúdo dessa prestação, a periodicidade que ela deve ser apresentada. Lá, no caso, já tem, né, se for a semelhança. Mas, também não sei em que medida aplicaria ao INS o dispositivo do 41-019, né? Não sei. E aí tem que ser reavaliado. É, a gente identificou essa questão aqui do debate, e acredito que a maneira ideal para encaminharmos o assunto poderia se marcar uma reunião com a área e a diretoria, e, diante do resultado dessa definição, abrir um processo com essa incumbência, vendo a melhor forma de tratar a questão, se for o caso, editar o regulamento. E aí, essa reunião vai nos permitir identificar o melhor encaminhamento. Ou, talvez, até incorporar naquilo que o doutor Julião já relata. O que é que lhe parece? Não, pode ser. Até porque o senhor mencionou, doutor, que é adequado que nós aprovemos essa alteração antes do próximo ciclo. Isso já foi feito. A área chegou a fazer uma apresentação para os diretores, nós solicitamos alguns ajustes que a área já está fazendo. Então, isso tem como também ser incorporado, que logo a gente faz uma abertura de audiência pública para tratar do assunto, e imagina que a gente consiga... E dentro desse documento, essa previsão. É, a gente consegue aprovar essas alterações antes do próximo ciclo. Eu acho que confolga. A área já desenvolveu um trabalho, está bem avançado, é só com esses ajustes que nós solicitamos. Mas, de qualquer forma, a principal alerta do Romeu, tem uma inadimplência pelo que eu vi de nossa parte. O INS está mandando a prestação de contas, e a gente tem que, pelo menos, regularizar isso. Acho que esse é o principal alerta. Eu associei a questão da fiscalização. Aquilo que não foi objeto de fiscalização, ele estaria acatado. Sim, mas tem que ter um ato formal. O que o Edvaldo está falando aí, que o Romeu comentou, que a gente aprova, até porque, senão, o INS também fica... A gente já cobrou até do TCU, nos anos que a gente não faz a prestação formal, você olha, gostaria de ter uma prestação formal para a gente saber que temos nossas contas devidamente avaliadas. Do mesmo modo, acho que do INS. Ok? Mais algum ponto? Tem votação? Volto com o relator. Entendi, então, que o Antônio André concorda em incluir aquela questão na deliberação da fiscalização. Está mencionado no voto, só para ficar... Forçar o que está no item B. É, passar para a deliberação, né? Para o dispositivo. Exato. Ok, voto com o relator. Também voto, Maradão. Também voto com o relator. Decidi aprovar o orçamento do INS relativo ao ciclo julho de 2012, em junho de 2013, o valor total de 493.867.149 milhões referentes aos itens de custeio, 73,7 milhões referentes ao plano de ação, e 11 milhões relativos a aquisições, bem-feitorias, no tempo da resolução autorizativa, adequada a esse voto. Determinar que a SFF, com apoio das áreas técnicas, acompanhe a execução física e financeira dos projetos, acompanhe o plano de ação do INS. Também vou incorporar mais um item relativo ao acompanhamento e prestação de conta, né? Desse orçamento. Determinar que a INS, para o próximo ciclo de ação, adote as recomendações e determinações contidas da TEC 256-2011, da SFF, anel 22 de junho de 2012, disponível nos autos desse processo.